Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras, mas hoje temos um vídeo de compras de roupa. Aqui temos compras dos últimos dois meses que eu fiz principalmente nos saltos. E eu tenho, não um, mas dois, na verdade três sacos da Zara. E tenho um saco da IAM que só tem na verdade um item, mas pronto, já agora mostro-vos. E tenho depois dois sacos da Primark. Portanto, hoje vou-vos mostrar as minhas últimas compras, principalmente nos saltos. Óbvio que Primark não tem saltos, mas na Zara eu acho que é quase o de saltos. E Primark coisas que eu realmente achei que me faziam falta e que queria. E portanto, hoje vou partilhar aqui convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, o saco da IAM só tem um item. Portanto, eu vou começar com esse produto. Eu não sei como mantivo o saco, mas pronto. Já agora mostro-vos o produto que é um par de brincos. Que é um par de brincos que eu achei giríssimos, que são então da IAM. E eu comprei-os a R$4,99, portanto eu não os comprei em saldos. Mas eu acho que estes brincos já foram para saldos. São estes brincos assim que têm. Portanto, são dourados. Só uso dourado ou rose gold. Eu acho que o prateado é um metal que não me favorece o meu tom de pele, pelo menos. Pelo menos não é a minha cena. E portanto, brincos dourados, as always. E estes são daqueles que caem assim e que têm uma cara de um senhor, assim. E então são estes. Eles na verdade custaram então R$4,99, que é o preço que está aqui atrás. Mas acho que eles estão em saldos. Pelo menos eu tenho uma amiga minha que me disse que comprou exatamente os mesmos brincos em saldos. Portanto, em vez de R$4,99 devem estar ou a R$2,99 ou a R$3,99. Eu se encontrar no site da IAM, eu vou pôr o link aí embaixo. Achei os giríssimos. Vamos começar, se calhar, com a Primark, que é ainda assim a que eu tenho menos coisas. E vou começar com o saco maior, que é um saco que está todo rasgado. Juro-vos que não sei... Como é que está o saco maior? O saco maior está deste lado. Eu não sei porque é que o meu saco está assim. Mas olhem lá a desastrada e a desajeitada que eu sou. No need. Eu sou um bocado previsível. No entanto, eu devo dizer que este roll de compras vai ser dos primeiros roll de compras. Em que eu tenho coisas da Primark e não é tudo do Harry Potter. Só tenho um item. Não, na verdade, acho que tenho dois itens. Este é o item principal do Harry Potter, que é... Eu vou-vos deixar adivinhar. Se bem que já está muito sugestivo, mas... Obviamente que eu comprei mais um pijama do Harry Potter. Como se eu precisasse de mais pijamas. Muito menos do Harry Potter. Aliás, eu não tenho nenhum pijama neste momento que não seja do Harry Potter. Tenho um do Rei Leão. No one cares, really. Ok. Pijama do Harry Potter de verão, portanto calções. Comprei no tamanho S. Na verdade, eu costumo ser um M. No entanto, na Primark, o 3840, que é o meu tamanho, 38, é um S. Portanto, eu agora sou o S na Primark. Weird. Porque em quase todas as lojas eu sou o M e o 38. Pronto. O S na Primark está muito bom porque é um 38. Calções assim, branquinhos. Ok. E tem um top de alças, basicamente. Quer dizer, não tem grande ciência. E tem Hogwarts. Depois, temos uma coisa que eu já queria comprar há muito tempo, que eu já vi muita gente na internet a usar. E, honestamente, eu acho que isto é capaz de ser super útil, principalmente para quem tem cabelo longo, como eu e muito cabelo. Então, comprei na Primark também. Isto custou-me 3€. Está aqui atrás. E é uma daquelas coisas para pôr à volta da cabeça quando vocês ou lavam o cabelo ou não lavam o cabelo, dependendo. Mas, basicamente, é uma daquelas toalhas específicas para pôr no cabelo. Portanto, em vez de estar a fazer aquela coisa da cabeça para baixo, se enrolar, não pôr a toalha para trás, isto já é próprio. Portanto, já tem tipo o elástico e o botão. Portanto, eu meto só isto na cabeça, enrolo para trás e tem um elásticozinho que vai prendendo um botão e não há aquela coisa de estar a secar o cabelo, estar a pôr creme no corpo e cair numa toalha ou... Sabe, o que for. Portanto, achei que era uma boa e tem um lacinho e é uma toalha turca de cabelo 3€. Achei muito bem. De seguida, deixei aqui isto só para vos dizer que a Primark tem cestos de arrumação espetaculares e têm um monte de variedades. Eu já usei porque eu, quando comprei estes cestos, genuinamente, eu tinha necessidade de ter cestos para arrumação. Eles tinham cestas forradas, que foram as que eu comprei, tipo forradas em tecido, que era para pôr a minha roupa interior. Têm daquelas de metal, têm aquelas todas as giras do Instagram, as Rolls Gold. É assim, eles têm cestas, cestas e cestas. Pronto, eu deixei isto aqui só para vos mostrar como é que elas são. Custaram 9€ e vêm um pack de duas, mas têm lá imensas cestas. Se tiverem a procura de cestas para arrumação, seja para roupa, para livros, para revistas, o que for, a Primark tem montes, montes, montes de cestas e embora já esteja a utilizar porque eu estava mesmo desesperada pelas cestas, achei bem deixar aqui porque dá sempre jeito de cestas de arrumação. Comprei uma t-shirt básica, que neste caso é para eu treinar ou para ir correr, que eu agora não me adiro correr. E então comprei também um S e é uma daquelas pretas básicas, chamam-se Slouch E.T. Acho que vocês conseguem ver, exato. E esta eu acho que custou 2€, não tenho a certeza. É um S gigante, by the way. Isto é, os S, para os tamanhos da Primark são enormes, mas acho bem, antes haver o XS e o XXS e montes de outros tamanhos, do que haver só o S, o M e o L. Portanto, isto é preferível. Pronto, que é, sei lá, camisola básica, pronto, para treinar neste caso. Depois, passando para o segundo saco da Primark, tenho uns scrunchies e vou-vos dizer uma coisa, vocês estão a ver este scrunchie aqui, pronto, isto era do pack. É um pack de 3 scrunchies e eles têm de todos os tecidos e mais alguns. Têm de tecido, aquele algodão básico, têm de veludo, mil coisas. A verdade é, eu nunca fui uma pessoa de scrunchies. No entanto, ultimamente tenho dado por mim a olhar para pessoas com scrunchies e pensar, that's kinda cute. E então eu decidi comprar. E então, achei estes engraçados, que são estilo... isto obviamente é um material super podre, parece material decortinado, mas eles têm um aspecto estilo seda, estão a ver? Fica com um aspecto brilhante seda, tem um aspecto bonito. E então eu achei que estes eram os dias e o kit custou 3€. Eles tinham várias combinações de cores, ok? Esta era a combinação de cor nude. E então trazia este branco creme pérola meio brilhante, o rosinha, e o que eu tenho aqui na cabecinha, que é azul escuro. E continuo a não saber se eu sou uma pessoa de scrunchies. Não sei se sou uma pessoa de scrunchies. No entanto, tenho usado e não tenho odiado. Portanto, não sei o que é que isso diz de mim. Tenho mais uma t-shirt básica, acho eu... Não, tenho uns calções. Que são no tamanho 38. São aqueles calções bem larguinhos, bem de verão, sabem? Bem fluidos e numa cor super de verão, que eu achei super giros. E então, tem a cintura elástica e quer dizer, não tem grandes ciências. É uns folhinhos, uns folhos aqui bem suaves. Uns bolsos, que dá sempre jeito. Portanto, os bolsos estão aqui. E nesta cor coral, super, super gira. E custou 5€. Portanto, achei que... Eles tinham mais cores. Eu achei que esta cor era gira e não tinha nada a ver com a maior parte dos calções que eu tenho. Portanto, achei muito bem. Depois, sim, tenho mais uma t-shirt básica. Mas esta aqui já é mesmo específica de workout. Foi da zona de treino. Esta é daquelas t-shirts que têm os buraquinhos, sabem? Mesmo para treinar. E é laranja... É tipo um laranja bem forte. É, mais uma vez, acho eu, o 38,40. E, pronto, é um 38,40 grande. Mas, olhem, eu para correr e para treinar e whatever até prefiro coisas grandes. Portanto, very okay with it. Custou 5€ também. E é então destas assim de workout. Falando em workout, tenho aqui mais umas leggings. Comprei de workout e achei que... Por acaso, na altura em que eu comprei, achei que havia para aquilo, era já nestas faixas. E por isso é que isto ia ficar bem uma coisa com a outra. Mas também não fica mal. Honestamente, também não tenho que estar propriamente a condizer. Mas, pronto, eu comprei as duas coisas numa de conjugar uma com a outra. Mais uma vez, também S e é o 38,40. Não sei porque é que fiquei a olhar. E estas são daquelas que têm... Eu gosto desta banda na barriga que seja mais larga. Eu não gosto daquela fininha que parece que, se estiver apertada, vai cravar na vossa pança, nos vossos pneus, whatever. Quem tem, eu tenho. E parece que o pneu vai saltar de fora. Detesto isso. Gosto das bandas mais largas que agarram a cena e parece que fazem. Portanto, são leggings básicos, pretos. Cá em baixo tem uma zona que é tipo rede. Eu já tenho alguns assim e acho super giros. E até são bem fresquinhos. Não sei se estão a perceber bem a cena, mas sim. Mesmo na parte final da perna e depois tem de ladex. Portanto, este design, digamos assim, quase parece o Tetris. E depois passa aqui na parte de trás da perna até ir à rede. Pronto, isto quer dizer, são uns leggings, na verdade. Em seguida, comprei umas meias do Harry Potter porque... Quer dizer, é uma necessidade, obviamente. 4 meias então, 4€ sai a 1€ cada meia e Harry Potter é vida, como sempre. Ok, por fim, na Primark temos então mais um pack de meias. Aliás, mais 2 packs de meias. Umas daquelas transparentes pretas, básicas. E estas custaram-me 13€. Por acaso não tem o preço, mas eu acho que isto foi 3€ e terá 5 meias que vão até tipo ao tornozelo. Isto não é tornozelo, é mais de cima. Não sei o que é que isto é, mas é abaixo do joelho e são pretas e transparentes. E depois comprei aquelas básicas pretas que, para mim, não há como estas básicas pretas da Primark. Que são aquelas que vêm pack de 7. Vão só até à zona, também como as de Hogwarts, vão só até à zona do sapato e custam 3€. E são todas pretas. 7 meias, 3€. Também comprei esta t-shirt na Primark. Por acaso acho que foi 5€, se não estou em erro. Estava na zona dos básicos. Eles têm vários t-shirts que têm, pronto, têm os seus slogans, digamos assim. E eu comprei esta que é toda preta, não tem grande ciência. E diz, love, amor, não, love, amor, amor. Pronto, 5€ também na Primark. Achei gira, simples e, quer dizer, preto dá com tudo. Passamos para a Zara e, na Zara, é que a coisa piorou. Piorou e não piorou ao mesmo tempo, porque foi um piorar bom. Já não compravam coisas na Zara a sair há muito tempo, porque os saltos passados eu achei que foram uma treta, honestamente. Sei que houve muita gente que conseguiu comprar a cena giras na Zara, não foi o meu caso. Mas desta vez, eu consegui bons achados. Então, começamos, se calhar, com o que eu acho que foi o melhor achado. E se eu não encontrar isto online, porque eu no meu telefone no outro dia tentei procurar e não encontrei, mas agora tenho aqui a referência e se calhar vou lá. Vou-vos deixar também a referência. Se eu não encontrar online, peço desculpa, mas isto foi das melhores compras que eu fiz. Então isto é um estilo blazer, mas fininho, ok? E comprido. E tem umas mangas muito giras, assim, meio encarquilhadas. Isto tem um nome que eu não sei porque eu não sou fashion blogger. Mas são giras, sabem? Podemos todos concordar não sabendo o que é que são giras. E tem aqui este... parece um piercing, mas fica mais giro aqui do que na orelha. Isto só vai dar para perceber, na verdade, como quase tudo vestido. Mas é basicamente um blazer fluido, ok? Comprido, com estas mangas, assim, encarquilhadas. E depois tem um cinto, tipo cabudal. Isto obviamente não deve ser pele, mas é estilo imitar cabudal para se passar no próprio cinto. E tem, assim, esta fivela. Dá um ar. Eu fico com um ar super credível. E então, agora, passando em frente, então eu também o M. E isto custava 59,95€. É os preços normais da Zara para blazers, infelizmente. E adivinhei lá quanto é que eu comprei esta brincadeira. 19,95€. É que nem foi metade. Eu sou péssima à matemática, mas eu tenho a certeza que isto deve ter sido uma grande quantidade. E não me vou arriscar a dizer que quantidade é que foi, mas que grande achado. Depois, ainda na Zara e na mesma viagem à Zara, estas duas coisas foram na mesma viagem. Outra coisa que me fez sentir bastante credível e super smart foi uma camisola que não tem grande ciência, preta simples, super simples. Um material muito fininho. Eu nem sequer consigo identificar que o material é que é este. 50% poliéster reciclado. É o que ele diz. Pronto. Isto basicamente é uma camisola de manga comprida, mas daquelas fininhas, estilo meia estação, ok? E até verão, tipo uma noite. Tem uma manga especificamente um bocadinho diferente. Portanto, faz aqui um apanhado de lado que, pronto, lá está. Vocês já vão conseguir ver isto melhor vestido. E o que eu gosto e que acho que faz com que ela fique com um ar super bonito é que faz aqui esta gola, mas com um ar put together, sabem? Parece que me esforcei. E na verdade, isto é uma camisola mega simples com um bocadinho de tecido a mais que cai e fica com um ar super smart. Esta camisola, então, é no S. É um S bastante grande, ok? Eu não sou uma pessoa nem baixa nem magra e este S é bastante grande, como podem ver. Portanto, se comprarem esta camisola até online, tenham em conta que o tamanho é grande. E ela era de R$7,95 e, mais uma vez, que grande achado. Eu paguei R$5,95. E isto é uma pessoa que tem aqui duas peças que, juntas, no seu preço original, iam para os R$100,00. Isto ficou, tipo, a... Isto deve ter ficado bem a R$20,00 tudo. Exato. R$25,00 tudo. Que grande achado. Pronto, neste dia eu estava mega inspirada e estava a encontrar as coisas mais smarts de sempre. E depois houve outros dias em que a história era um bocadinho diferente. Então, houve outro dia... E agora estou a rasgar o saco porque, realmente... E depois eu pergunto-me como é que eu rasgo os sacos. É assim que eu rasgo os sacos. Estes ténis eu vi no Instagram de alguém do UK, que eu adoro as minhas blogas do UK, e eu vi alguém com estes ténis e eu pensei, eu preciso de pôr as minhas mãos naqueles ténis. E, rapidamente, me apercebi que eu não tenho ténis brancos. Como é que é possível? I don't know. Como é que eu não tenho um par de ténis brancos? E, quer dizer, só assim é que eu me apercebi que ténis brancos é uma daquelas necessidades básicas. Quer dizer, obviamente eu sou muito mais uma pessoa que usa tudo preto. Eu vou... Eu gravito muito mais para o preto e o cinzento do que propriamente para o branco e o nude. Que até estão muito mais na beira do que propriamente o preto e o cinzento. Mas sempre... Não sei se foi da minha fase meio emo. Eu tive assim uma fase um bocado dark e não sei se é por causa disso. A verdade é, conclusão da história, eu percebi que não tinha... Há uma paixão enorme por estes ténis. Eu percebi que não tinha um único par de ténis branco. E achei que isso não podia continuar a acontecer. E, principalmente, quando existiam estes ténis que tinham captado a minha atenção desta maneira. E, então, isto foi uma maratona conseguir estes ténis. Nem sequer fui eu que os consegui. E, pá, excelente. Estes ténis, então, vamos só dizer uma coisa. São lindos de morrer. Custaram 19,99. Só no tamanho 39, que é o meu tamanho. E eles eram 39,95€, acho eu. E, então, os ténis são assim. Lindos de morrer. E estes aqui, pá, eu não preciso propriamente de experimentar os ténis para vocês verem. Mas posso experimentar só numa de... Completamente brancos. Lindíssimos. E juros que a minha câmera não vai fazer justiça porque estão duas luzes gigantes à frente. E, obviamente, vão flashar estes ténis. Mas ele tem... Ele tem uma textura aqui meio... Eu não sei que textura é que isto é, mas tem uma textura aqui nesta zona. E depois tem taxas e pérolas, entre aspas. E detalhes todos em dourado. E aqui atrás, e deem aspas, aspas. Pá, eu achei isto... Eu achei mesmo muito bonito. Isto parece um ténis gigantesco. Mas eu realmente tenho um bocado para torre. Mas acho lindos. Ora, de seguida, temos... Ah, temos aqui um saquinho da Bershka que eu tinha. Esquecido porque este saco foi literalmente as primeiras coisas que eu comprei. Continuando na Zara. Comprei dois pares de calças. Um deles são aquelas calças estilo... Elas chamam-se mesmo Everyday Fit. E é como eu as descreveria. É Everyday Fit. Isto te faz lembrar. Um... Fato de treino, mas com um material um bocadinho melhor. Honestamente, não consigo explicar-vos que o material é este. É aquele material meio... Se vocês ouvirem o bruxo, se calhar percebem. Estilo blusão. Mas não tão grosso como o blusão. Estilo blusão, mas fininho. Sabem? Tem bolsos à frente. Tem, obviamente, cordéis e elástico. E atrás tem bolsos. Quase que é umas cargo pants. Sabem? Aquelas calças cargo. Quase. Mas ao mesmo tempo são Everyday. E ao mesmo tempo são... Fato de treino. Pronto. É assim uma mistura que eu achei muita piada. 38 mais uma vez. E acho que isto vai ser super confortável. Eu sou aquela pessoa que tanto dá 8 como dá 80. E portanto estas calças para mim são espetaculares. E eram 29,95 euros. E custaram 15,99. Acho eu. Eu nunca sei se é 99 ou 95. Mas pronto. Vocês conseguem ver. De 29,95 para 15,99. Portanto foi literalmente metade. E eu digo sempre que sim. Obviamente comprei num tom escuro. Ele por acaso. Eu acho que estas calças haviam mais cores. Não tenho a certeza. Mas como já deu para perceber. Eu compro sempre as coisas em cores escuras. Porque, como vos disse. Eu gravito sempre para as cores mais escuras. Depois comprei umas daquelas calças básicas. Que a pessoa precisa sempre. Que são as calças. Estas são... Acho que foi o único item que eu não comprei em saltos. Que são calças que dá para trabalho. Para opiniões. O que for. Calça de fato. Se é que me entendem. E estas então têm um pronor que eu gostei muito. Que é a frente. É a típica calça estilo de fato. Ok? Tem aquele feixe mesmo que faz assim. Sabem? Tem um nome provavelmente. Mas mais uma vez eu não sou uma fashion blogger. Eu gosto só de partilhar as minhas compras. E atrás. Ok? Tem bolsa à frente. É aquele fit básico tipo de chino. Sabem? Reto. Bolsa à frente. Bolsa atrás. E atrás. Na parte de trás da cintura. Tem esta zona elástica. Que vai fazer com que a calça seja muito mais confortável. E não crave tanto ou no rabo ou no pneu. O que for. Se é que me entendem. E por fim na Zara. Comprei uma coisa que também já tinha visto no Instagram. Já não sei em quem foi. Não sei se foi na Laura Blair. Que é uma blogger que eu gosto muito do UK. Ou se foi na Hello October. Mas uma delas foi. Que mostrou esta camisola da Zara. Que eu achei. Isto é lindo. Gente. Isto é. Aquela camisola que não interessa a que eu vou meter por baixo. Se eu meter isto. Eu vou ficar. Super. Com um aspecto super outra vez. Credível. Eu vou tentar as forças a ser credível. É basicamente. Isto vocês quando virem vão perceber. Simples. Não é propriamente branco. Eu sei que eles agora têm. Sem serem saldos. Da coleção permanente. Esta num material um bocadinho mais fininho. Portanto mais levezinho. E mais fresquinho. Este é o material mais grosso. Porque isto era da coleção. Acho que eu de inverno. Pronto. É um material um bocadinho mais grosso. E é nova. É completamente branca. E esta é de estilo cru. Ok. É tipo aquele branco pérola meio cru. Eu comprei no tamanho M. Ok. Como sempre. E por acaso não sei qual era o preço dela. Mas sei que comprei a R$12,99. Eu tenho ideia. Tenho ideia de haver antes dela ir para as saldos. E era R$30. Portanto R$29,95. Portanto foi mais de metade. E é aquela camisola de alças. Sabem. Portanto não é de alças as fininhas. É manga à cava. É isto que eu queria dizer. E aqui portanto tem o pescoço um bocado subido. E vai mais uma vez fazer mais ou menos o mesmo que a outra camisola. Que é. Tem aqui este extra de tecido que faz aqui tipo um drapeado. Super elegante. Mas mesmo elegante. E é comprida. Isto com uma calça de fato com o que for. Com qualquer coisa. Umas botas. Um salto. O que for. Até com uns ténis. Eu vou ficar muito mais credível. Again. E pronto. Achei muito bem. Principalmente para o preço que ela estava. E é de fecho atrás. Pronto. E da Zara foi isto. Estamos a chegar ao fim. Só tenho mais duas coisas. Acho duas coisas de idade para mostrar. Da Bershka. Que eu já não lembrava que tinha. Mas na verdade sim. Tem. Então. Uma delas é um colar. Que é. Agora a Bershka pelos vistos tem imensas coisas do. Do de eco. Portanto dos signos. Etc. Gosto imenso. E não sei só sobre o meu signo. Não sei só sobre a virgem. É tipo. Eu sei sobre tudo. E eu sou aquela pessoa que. Eu conheço uma pessoa. E eu vou tentar perceber. Qual é que é o signo dela. Sem ela me dizer. E muitas das vezes é certo. Já estou com essa sensibilidade que é. É giro. Pronto. Ninguém quer saber. Mais uma vez. Eu gosto muito de divagar e contar coisas que ninguém tem interesse. A não ser eu. E então comprei um colar. Do signo virgem. Obviamente. E então este. É um colar dourado mais uma vez. Porque mais uma vez são as coisas douradas. E eu já o experimentei uma vez. Basicamente é aqueles colares que agora estão muito na berra. Que é. Ele podia parar um bocadinho. Que é só a dizer Virgo no caso. Este achei interessante. Porque para além de dizer Virgo. E tem aquelas letras. Aquele lettering super giro. Tem aqui tipo três. Pérolazinha. Não é pérolas. É tipo três brilhantezinhos. Tipo diamante. Imitar obviamente. E achei giro. Pronto. Não é muito grande. Tem um colar até. Um fio até bastante comprido. Achei super giro. E custou um de 13,99. Eles tinham de todos os signos. E por fim. Uma camisola. Uma camisa neste caso. Inspirada nos signos do Zodíaco. Again. Eles tinham várias destes. Portanto. Tinha uma branca com umas coisas do Zodíaco meio arrocheadas. Tinha uma branca só entre o branco e o preto e o cinzento. E depois tinha esta preta que era com as coisas do Zodíaco mas em branco. Que eu achei muito mais giro. Mais uma vez. Porque eu gravito muito mais para o preto. Tinha uma coisa que é. São camisas crop. Portanto. São daquelas que ficam mais curtas. Portanto. Logas abaixo do peito. Ou na zona do umbigo. De todo. São coisas que eu gosto. Eu não gosto de nada crop. Tenho bastantes complexos até com a minha barriga. E portanto. Eu não uso nada crop. Eu uso sempre coisas compridas. E depois se eu uso crop. Ainda parece mais comprida. Mais longa. Mais alta. Não é um look para mim. Não gosto de coisas crop. Então eu comprei uma camisa crop top. Mas em tamanho L. Ou seja. Vai-me ficar mesmo ali. Resvescampo d'orique. Na zona que eu aceito já. Ok. Que é logo abaixo do umbigo. Não completamente na zona que eu amo. Mas numa zona mega aceitável. Isto é de fibra viscose. E tem basicamente. É super simples. Basicamente a camisa é preta. Fluidíssima. E tem os signos do Zodiac. Tem várias. Por acaso. Por acaso tive imenso tempo à procura da virgenzinha. E não encontrei lá de nenhum. Mas pronto. Estão a ver. Tem o caranguejo. Tem o peixe. Tem a balança. Tem. Pronto. Há de haver aqui uma Virgem Maria Algures. Mas eu não encontrei. Mas não interessa. Porque eu achei super gira. E foi baratíssima. Portanto o Elle costou-me. O Elle costou-me. Todas custariam este preço. Mas ela. Eu acho que ela era tipo 15 euros. Ou o que é que era. E então costou-me 9,99. Eu achei super gira. Principalmente agora para o verão. Até porque é muito fininha. E pronto. É isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sei que divaguei imenso. Como sempre. Cada vez eu falo mais. E torno-me um bocado repetitiva. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me que peças é que custaram mais. Em baixo nos comentários. E se tiver alguma destas peças. Ou se quiser algumas destas peças. Tem em baixo o que eu conseguir. Eu vou deixar na caixinha de descrição as referências. Portanto no caso da Zara vou deixar as referências. No caso da Bershka será. Por acaso não sei se elas têm referência. Mas será. Se não for a referência será o link. E a H&M. E deem aspas aspas. A única que não tem referências. E site onde eu possa referenciar as coisas é a Primark. Mas também eu comprei coisas tão básicas na Primark. Que acho que vocês conseguem encontrar em qualquer uma. Espero essencialmente que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o teu canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.